A IFAESA IP provisoriamente proíbe o operador econômico e o território Timor-Leste faz a força de marca Manu Vitória para os consumidores. Lhe o Rússia conferência em prensa sexta-feira e o edifício IFAESA Matadoro Dili. O inspetor-geral IFAESA Ernesto Monteiro atua assunto relaciona a preocupação pública com a qualidade de força de marca Manu Vitória. Ernesto Monteiro reforça, for os marca Manu Vitória desconfia a qualidade também o governo apara provisoriamente o operador econômico de la fama público. A IFAESA que é estragado. A IFAESA que é o operador econômico e o consumidor de Sira Jotu atua. Primeiro, o operador econômico de Sira Jotu e a território Timor-Leste tomando provisoriamente. A IFAESA que é o operador econômico e o consumidor de Sira Jotu atua. Segundo, o consumidor de Sira Jotu e a território Timor-Leste tomando provisoriamente. A IFAESA que é o operador econômico e o produtos de Sira Jotu atua. O governo já deveria dar intervenção para o ato e o impacto para a comunidade. A IFAESA que é o operador econômico e o produtos de Sira Jotu atua. A IFAESA que é o operador econômico e o produtos de Sira Jotu atua. A tu reta informação factuais não atuais? Que te haluga, inscreva-se e o canal RTTL. Haneja o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social Sira Jotu.